Dessa vez a gente nem vai precisar explicar muito o porquê da escolha do tema do vídeo de hoje. Afinal, nós somos o Última Divisão e gostamos muito de falar da última divisão do futebol brasileiro, a Série D. É isso mesmo, a quarta divisão que a gente vai provar hoje que é melhor que a primeira. Roda a vinheta! Antes de conferir nossa lista de hoje, já se inscreva aqui no nosso canal, dê um like também nesse vídeo, depois compartilhe e acompanhe a cobertura da Série D no nosso site também. A gente vai sempre fazer posts especiais, matérias especiais sobre a Série D que vai se estender durante o ano. E é isso mesmo, são nove edições da Série D até agora. Em 2018 vamos ter a décima edição. Então vamos listar o que de mais interessante aconteceu em cada uma dessas nove edições. 2009, São Raimundo campeão, Macaé Chapecoense e Alecrim subiram. Esse ano foi curioso pelo destino dos times que subiram, saíram da Série D. O São Raimundo foi campeão, o São Raimundo do Pará foi campeão, mas acabou tendo um destino um pouco infeliz, porque na Série C do ano seguinte o time já foi rebaixado, com uma campanha bem ruim. E depois ficou um bom tempo sem disputar divisões nacionais, agora está melhorando, fazendo boas campanhas no estadual do Pará. Só recentemente isso, né? Já a Chapecoense não precisa nem falar, né? A nossa Chapecoense aqui... É, vamos, vamos, Chapecoense! Vamos, vamos, Chapecoense! É, claro, conseguiu aí rapidamente chegar na Série A, em 2014 chegou na Série A, conseguiu se manter com um trabalho muito sério, está lá firme e forte na primeira divisão, já disputou libertadores e, claro, a gente tem que mencionar a história triste, né, do acidente aéreo, mas também é uma história que Chapecoense superou muito bem, deixou uma linda história para o futebol como um todo. Em 2010, Guarani de Sobral foi campeão, Madureira, Araguaína e Joinville subiram. Infelizmente, essa edição da Série D é muito lembrada por polêmicas nos tribunais. O América de Manaus fez uma campanha histórica. O time, que é muito famoso por ter sido treinado por 53 anos pelo técnico Amadeu Teixeira, há pouco tempo havia mudado de treinador, alcançou as semifinais daquele campeonato, portanto, poderia subir, subiria, eles estavam entre os quatro primeiros, mas perdeu seis pontos nos tribunais por escalação de um jogador irregular. Quem se beneficiou disso foi o Joinville, que depois foi subindo ano a ano nas divisões do brasileiro, chegou até a Série A em 2015, mas depois voltou a cair, hoje em dia está na Série C. 2011, Tupi campeão, Santa Cruz, Cuiabá, Oeste e 13 subiram. Calma, a gente não errou, realmente foram cinco times que subiram nesse ano. Isso porque um dos clubes foi excluído da Série C, o Rio Branco, aí o 13 foi lá nos tribunais e conseguiu essa vaga a mais para a Série C do ano seguinte. Mas vamos parar de falar de tribunais, falar de tapetão, vamos falar de futebol, porque esse ano teve uma festa linda do Santa Cruz, a torcida do Santa Cruz já tinha feito festa muito bonita nas edições anteriores da Série D, e aí nesse ano deu certo, o Santa Cruz conseguiu subir, e posteriormente conseguiu chegar até na Série A, foi realmente impressionante. E outra curiosidade que aconteceu também nessa edição, é que foi a maior goleada da Série D em um jogo entre Plácido de Castro, do Acre, contra o Vila Aurora, do Mato Grosso. Foi 9x1, o time do Acre meteu 9x1 e conseguiu a maior goleada da história da Série D até hoje. 2012, Sampaio Correia campeão, Baraúnas, Crack e Mojimirim subiram. O trabalho de Rivaldo, como presidente do Mojimirim, começou a dar frutos naquela época. Ele já estava desde 2008 na presidência do clube, mas foi naquele ano que, depois de um grande Campeonato Paulista, o time se classificou para a Série D e conseguiu subir, continuou subindo nos anos seguintes, chegou até a Série B do Brasileiro, mas depois também caiu muito rapidamente, Rivaldo saiu, o time ficou marcado por uma série de WOs, uma crise financeira, e hoje está na última divisão do Paulista. 2013, Botafogo da Paraíba campeão, Juventude, Salgueiro e Tupi subiram. Apesar de não ter subido, o Tiradentes do Ceará foi uma sensação nessa temporada, tem que se destacar a campanha que o time fez, chegou a atingir 19 pontos na primeira fase, e aí depois só caiu nas cortas de final para o Botafogo da Paraíba, que acabou sendo campeão, tinha um time muito forte na época. Mas a melhor história dessa edição, com certeza, foi no jogo entre Aparecidense e Tupi, talvez a melhor história disparada da história de todos os tempos da Série D, realmente, porque naquele jogo, a Aparecidense estava empatando com um empate que classificaria ela para a fase seguinte, que classificaria para a Série C, inclusive. O jogo estava 2x2, e aí, é claro, o Tupi teve uma chance de gol, e o massagista da Aparecidense conseguiu entrar no campo e evitou o gol. Apareceu ali embaixo da trave, conseguiu tirar a bola, e aí, é claro, criou-se uma confusão enorme, o pessoal partiu para agredir ele, não conseguiu, o juiz não tinha o que fazer, o jogo continuou com o placar que estava, não foi decretado gol nem nada, mas aí, depois, essa história foi parar nos tribunais, a Aparecidense acabou sendo punida, assim como o massagista também, e o Tupi acabou ficando com a vaga para a Série C do ano seguinte. Em 2014, Tombense campeão, Brasil de Pelotas, Londrina e Confiança subiram. Uma imagem marcou aquela Série D. Os jogadores do Grêmio Barueri, um time que, há não tanto tempo assim, estava na Série A do Brasileiro, fizeram um W.O. por falta de pagamento. E o adversário do time, naquela ocasião, o Operário, prestou solidariedade. Os jogadores do time adversário deitaram no campo em solidariedade aos jogadores do Barueri, que não recebiam salários. 2015, Botafogo de Ribeirão Preto foi campeão, River do Piauí, Remo e Ipiranga de Erechim subiram. Nessa edição, a gente tem que destacar três acessos, que realmente foram muito interessantes. Primeiro, do Remo, porque a torcida do Remo estava fazendo festas lindas, enchendo estádio desde o começo, praticamente, da Série D. Foram sete anos da Série D. E aí o Remo conseguiu, finalmente, acabar com esse calvário e subiu para a Série C. Tem que destacar, também, o acesso do River, do Piauí. Afinal de contas, o futebol piauiense é realmente bem fraco. E naquele ano, o River teve duas greves de jogadores. Tiveram vários problemas internos ali, mas os jogadores, realmente, mostraram muita superação, conseguiram esse acesso bastante improvável. E, é claro, a gente tem que destacar o acesso do Botafogo de Ribeirão Preto com o título. O time foi campeão. E, naquele ano, o acesso foi conquistado em um duelo bem interessante contra o São Caetano. Dois times paulistas fazendo um duelo bem legal. Eu estava lá no estádio, no Anacleto Campanella, quando o Botafogo conseguiu a vitória para cima do São Caetano. E foi bem legal ali, divertido. Porque, na comemoração, o Nunes, aquele atacante provocador, que a gente já viu aí fazendo muita palhaçada em campo, ele foi lá perto da torcida do São Caetano e imitou uma galinha. Depois, explicou ele que é ex-jogador do Santo André. Explicou que, desde a época do Santo André, tratavam o São Caetano assim, uma rivalidade ali que tem pela região do ABC Paulista. Tratavam o São Caetano assim, porque é uma galinha que cisca, cisca e não sai do lugar. E aí ele foi lá, provocou e realmente ainda saiu comemorando, claro, o Acesso e futuramente o título do Botafogo. Em 2016, Volta Redonda campeão, CSA, São Bento e Motoclube subiram. Pelo menos dois times muito promissores conquistaram o Acesso nessa Série D. O São Bento e o CSA só subiram depois disso, hoje estão na Série B do Brasileiro e vamos ver como é que eles vão se sair. O Volta Redonda também saiu muito bem. Na Série C, caiu nas quartas de final, por pouco não conquistou o Acesso. Então vale ficar de olho nesses times. 2017, Operário foi campeão, Globo, Atlético-Acriano e Juazeirense subiram. Fora o Operário, que realmente é um time bem tradicional, tinha sido até campeão estadual há pouco tempo, os três times que subiram nesse ano foram bem surpreendentes. O que chamou mais atenção, com certeza, foi o Atlético-Acriano, principalmente porque foi divulgada uma imagem deles fazendo um tratamento de crioterapia, aquele tratamento no gelo, de recuperação física, dentro de uma caixa d'água, mostrando toda a estrutura precária realmente que os jogadores sofreram para chegar até lá. Eles se superaram, conseguiram chegar realmente para o acesso à Série C e fizeram uma história muito bonita. Outra história bonita foi a do Globo, um time bem recente, que conseguiu a classificação nos pênaltis com um detalhe bem curioso, porque o goleiro Rafael era um ídolo, um ídolo recente do Globo, era titular, se machucou no jogo decisivo, no lugar dele entrou um goleiro com um nome curioso, um goleiro da Saeve, entrou no lugar dele e conseguiu ser decisivo, pegou dois pênaltis e aí colocou o Globo realmente na Série C. Série D, 2018. Bom, eu não sou mãe de Ná, não sou vidente Carlinhos, não sei o que vai acontecer nessa Série D de 2018, mas já vale destacar de saída alguns clássicos que vão acontecer. Na região norte, por exemplo, nós vamos ter o clássico Barcelona de Rondônia contra o Santos do Amapá, São Raimundo do Amazonas contra São Raimundo de Roraima e um outro jogo bem interessante agora no Nordeste é Flamengo de Arco Verde de Pernambuco contra o Fluminense de Feira de Santana da Bahia. Só jogamos. É isso, essa foi a nossa forma de lembrar das edições do passado da Série D. Agora a gente vai fazer a cobertura, claro, da Série D de 2018 e se você gosta realmente de ouvir falar da última divisão deixe seu comentário aí que até o final do ano a gente vai fazer mais vídeos com certeza sobre a série dele. É isso, se faltou alguma história também nessas edições que a gente lembrou, por favor, comente aí, vamos lembrar as histórias, a gente sabe que todo mundo aqui acompanha quem gosta do canal e é isso, gente, até a próxima. Compartilha, até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.